Imagina só que legal ganhar 6% de lucro ao mês. Eu não sei não, essa história não tá cheirando bem. E você, o que você acha? Bom, vamos entender. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, ativar o sino de notificações para não perder nada e aproveita e deixa um like nesse vídeo que me ajuda bastante, né? O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a empresa Daybit foi denunciada como um golpe com criptomoedas por uma emissora de TV na última terça-feira. Ao expor a situação, a reportagem conversou com vítimas da empresa que tem sede na Bahia. As promessas eram de 6% ao mês com investimentos em criptomoedas e não está claro ainda quantas pessoas colocaram dinheiro na empresa. Nesse momento, a empresa não honra mais os saques e várias pessoas estão desesperadas. De maneira resumida, a história foi a seguinte, veja bem. Uma recepcionista conheceu a Daybit em maio de 2020 e disse assim, eu vou investir 5 mil reais nesse negócio. E não contente, mas acreditando que a empresa era promissora, resolveu compartilhar com a mãe essa oportunidade de investimento. E a mãe investiu não 5 mil reais, mas agora 70 mil reais. E quando a recepcionista tentou sacar... Bom, quando a pessoa tenta sacar, é aí que está o problema. Porque geralmente eles dificultam o saque ou então só te ignoram mesmo e você não tem o que fazer. O Ministério Público do Rio de Janeiro também já investiga o esquema envolvendo a imagem das criptomoedas da empresa, apontada como uma possível pirâmide financeira que lesou milhares de pessoas. Sedes da empresa foram visitadas e todas fechadas por falta de pagamento. Telefones dos responsáveis pelo negócio também não funcionaram e a empresa não se posicionou publicamente sobre o caso até hoje. Após o colapso da Daybit, o Instagram oficial da empresa se tornou privado e as demais comunicações com clientes pararam. Muitos que perderam patrimônio já buscam seus direitos na justiça, com pelo menos 5 processos já tramitando no Tribunal da Justiça da Bahia contra um negócio que deu calote em investidor. A empresa inclusive criou aí uma divisão chamada Academy para oferecer cursos para os investidores e ajudava a convencê-las a entrar no negócio. E por fim, várias pessoas reclamando no Reclame Aqui e nenhuma das reclamações foram respondidas pela Daybit indicando não haver suporte. E bom pessoal, a história é sempre a mesma e é o mesmo padrão que se repete. Lucros bem maiores do que o que se vê normalmente no mercado e passa um dia e dependendo do tamanho da pirâmide passam-se meses e depois aparece uma empresa ou um exchange que foi hackeada. Ah, porque não pode sacar. Ah, porque parou de pagar. E tudo isso se constitui em pirâmide. Claro que você nunca pode dizer de certeza, não pelo menos sem uma investigação. Mas são esses pequenos fatos, esses pequenos padrões que se repetem que levam a gente a construir a imagem do que seja uma pirâmide. É exatamente isso. E é isso, lucros exorbitantes não existem. Nunca deixe o seu dinheiro na mão de terceiros na promessa desses lucros porque em geral as pessoas acabam se dando mal. E muito obrigada por terem ficado até aqui. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.